Essa semana, estava acompanhando uma pregação e o pregador falou sobre a importância de ler o Catecismo da Igreja Católica. Afinal, o que é Catecismo? Ele realmente é importante? O Catecismo é um conjunto de instruções sobre os princípios, dogmas e preceitos da doutrina da Santa Igreja. Ele contém todos os elementos essenciais e fundamentais da fé. É uma explicação da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Por isso, é importante ler, reler, estudar e aprofundar o Catecismo da Igreja Católica, pois ele serve como uma norma segura para o ensino da fé, do qual todos os batizados são convocados a transmitir para as novas gerações.